Oi gente, é a Marcia aqui da SKY, porra trabalhar na SKY é muito massa, vem comigo. Aí a gente trabalha aqui, é da Flex, que foi o novo. A gente tenta trabalhar, né? Essa é a Ju, não olha pra cá não, querida. Aí a gente trabalha, essa é a Ju, não filma ela. A nossa é super, a Bruno. Mostra pra todo mundo nosso em volta. Porra, a gente zoa muito, é muito massa.